Como é e como se formou o seu modelo de dinheiro? É o que nós vamos tratar hoje aqui no Continuação, Os Segredos da Mente Milionária. Lembrando que eu me propus a um desafio juntamente com o Augusto de ler esse livro e fazer alguns comentários. Eu me chamo Alisson Maes, você está por aqui. Nós estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, página por página com algumas ponderações para que você possa entender de uma vez por todas quais são os arquivos da riqueza, como que são formados o seu modelo financeiro e o que você precisa para que possa mudar a sua forma do dinheiro entrar na sua vida. Vamos lá, sem mais delongas, prepare o seu café, o seu... Hoje eu vou de chá. Prepare papel, caneta, porque mais vale um pedaço de papel escrito que uma boa memória. Então vamos lá. Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e televisão, de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer essa seguinte afirmação. Em cinco minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza. Em cinco minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como numa rápida conversa com uma pessoa consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um modelo, um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no nosso subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, que determina o nosso futuro financeiro. Estou preocupado de acabar com a bateria do meu microfone aqui. Eu vou ficar olhando com ele, segurando a mão, então vocês ficam em paz aí. Vamos lá. Porque senão depois trava aqui o vídeo e vai ficar bem complicado depois para regravar, né? Então bora lá. Então vamos lá. E o que é modelo financeiro? Vou fazer uma analogia com um projeto de casa que é um plano ou um desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar a você uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam com base dos seus ensinamentos. Ele chama de processo de manifestação e de sequência. Vamos lá. Então o que é PSA igual a R? O que significa isso? Veja bem. Princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultado. O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, aquilo que você pensa, dos seus sentimentos, que dispara emoções no seu corpo e vai o que? Fazer as suas ações em questão ao dinheiro. Por isso que agora há pouco teve uma pessoa que foi falar aqui comigo. Se eu fizer a sobrancelha por X valor, eu acho caro. Será que essa pessoa não foi programada lá na sua infância de sempre achar as coisas caras? Tudo é caro. Tudo é caro. Será que você acha caro? Porque quando você expressa que tudo é caro, quando você for passar o seu valor, do seu produto, do seu serviço, do seu acesso, pode ser que você vai o quê? Emanar que é caro. E vocês lembram do princípio de ontem? O meu mundo interno cria o meu mundo externo. Então, se eu acho as coisas caras, provavelmente na hora que eu apresentar o valor para o meu cliente, ele vai achar caro. Presta atenção sobre esse drive errado, tá? Errado, senão é um drive positivo. Então, bora lá. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Veja a cultura. Sabemos que as coisas da sociedade têm uma forma própria de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com atitudes formadas em relação ao dinheiro? Ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou. Toda criança é ensinada a pesar, a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformam no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e reverter os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso o que você fará ao longo da leitura deste livro e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Só um parêntese, tá, pessoal? Quando ele fala da criança, aqui ele fala desde o nascimento, mas eu vou um pouco além. No livro A Biologia da Crença, Bruce Lipton fala que desde a concepção, desde quando você está no ventre da sua mãe, você já é programado com relação a qualquer tipo de situação, principalmente finanças e dinheiro. Por quê? A grande maioria das gravidezes, ou seja, todos os pais, eles geralmente não preparam, não estão programados para a questão do mindset quanto a filho. Porque muito se ouve o quê? Filho é despesa, filho é gasto. Então, assim, olha que mindset. Se tem essa percepção, o que você acha que está impregnado nas suas células? Sem contar a parte ancestral que também interfere na hora do quê? A sua programação. E sem contar ainda a parte do quê? Do consciente coletivo, que também faz parte da sua programação. Então, vai além do seu nascimento, só para você ter uma ideia. Por isso, quando eu faço a reprogramação de crenças, eu pego nos quatro aspectos. A sua pessoal, hereditária, dos registros acásticos e coletiva. Nós vamos tirando e limpando todos esses arquivos que você vai ver. Eu tiro bem na fonte, bem nesses quatro aspectos, para que você tenha realmente uma mudança no seu DNA completo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, parte do livro. Eu disse que os pensamentos conduzem a sentimentos, e sentimentos conduzem as ações, e as ações conduzem a resultados. Neste ponto, surge uma pergunta interessante. De onde vêm os pensamentos? Por que você pensa de modo diferente da outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartilhamentos de armazenagem da sua mente. Mas onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade. O seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. E é por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. A sua programação conduzem aos pensamentos, os pensamentos conduzem a sentimentos, os seus sentimentos conduzem a suas ações, as suas ações conduzem aos resultados. Mudando a programação, ou seja, os drives, ou melhor, os arquivos de riqueza que estão instalados na sua mente, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E o que ocorre? E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de três principais maneiras em todos os campos da vida, inclusive no dinheiro. Programação verbal, ou seja, o que você ouvia quando era criança? Exemplo. O que você via quando criança? Que experiência você teve quando criança? Como é muito importante que você entenda os três aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo na parte 2. Você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. Quando o autor aqui traz, por exemplo, a programação verbal, ou seja, tudo aquilo que você ouviu com relação ao dinheiro dos seus pais, dos seus parentes, dos políticos, dos professores, daquelas pessoas que ensinavam você alguma coisa. Então, você começa a observar o que? Programação verbal. Aí depois, qual o exemplo que você teve? Dos seus pais, dos seus parentes, dos... O que você via os seus pais? Tipo, sabe aquela... Tem várias pessoas que sempre vêem os pais com contas atrasadas, certo? Quais experiências você teve quando era criança? Porte de luz. Você teve essa experiência? Tudo isso formou o quê? No aspecto de nível pessoal. Você, quando do nascimento até a sua vida de hoje. Naqueles quatro aspectos que eu falei. Pessoal, familiar, familiar genético, consciente coletivo e registro sacásticos. Aqui, ele mexe só nesse aspecto aqui, beleza? Então, vamos lá. A primeira infância. Vamos dar continuidade aí. Deixa eu ficar bem confortável aqui. A gente continuar falando aí, beleza? Então, vamos lá. Sinta-se em casa. Pega aí. Anota tudo que você precisa anotar pra gente. Porque isso aqui é muito importante. A primeira infância. Programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito do dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente, algo como... Dinheiro é a fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro pra ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infante frase. Não temos dinheiro para isso. Olha quantas crenças aqui faladas. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis crenças. Só no primeiro aspecto. Aqui está. Da natureza do dinheiro, pessoas ricas e consequências. Eu tenho mais ou menos umas 330 crenças com relação a dinheiro e prosperidade. Escrita que eu vou desinstalando da cabeça da pessoa e instalando quando é fortalecedora. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados. Você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo e dizia, até que seria bom. Eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo o dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre o dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte de modelo que governa a sua vida financeira. Ou seja, não é tudo causa e efeito? O efeito que você está vivendo hoje sobre o dinheiro é causa dessa o quê? Desse programa. Vocês estão entendendo? Então, a gente sempre tem que localizar o programa para desinstalar da sua cabeça. Desinstalar. Literalmente isso. Quando você pega um aplicativo do celular, hoje é aplicativo. Antes falava-se de programa de computador. Daqui a pouco não vai ter nem mais computadores. Aí vai ser só celular, vai ser... Eu não vou entrar no método. O que vai ser não? Então, vamos lá. Então, isso é muito importante. Você identificar o que você ouviu. Já vai anotando. Escreve aqui nos comentários abaixo o que você ouvia sobre o dinheiro. Qual era o exemplo dos seus pais ou das pessoas que te criaram a respeito de dinheiro. Quais experiências, talvez, dolorosas você teve sobre o dinheiro? Eu trato direto pessoas que foram vítimas, ou melhor, os seus pais, os seus antepassados, vinham de quebra financeira, falência empresarial, de passar fome mesmo. Então, isso aí está tudo programado nas suas 50 trilhões de células. E tem que ser o quê? Deletado, excluído. E aí você começa a sentir a abundância. Um novo programa para gerar uma nova forma de pensar. Quando você pensa, o pensamento está para o quê? Para o cérebro. E aí o sentimento está para a emoção. E aí dispara uma emoção que produz o quê? Neurotransmissores que vão ativar alguns hormônios no seu corpo. E vai gerar para o seu corpo. Então, o pensamento está para o cérebro. O sentimento dispara a emoção que libera a química corporal para o quê? Para o seu corpo agir. Então, assim, essa parte física do corpo, como que ele funciona a partir do seu pensamento. O que que libera? Porque vocês vão entender que o sentimento é um dos segredos da manifestação. Então, vamos seguindo lá. Bora lá. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Jéssica, na época tinha três anos, veio correndo até mim todo animado e disse, papai, vamos ver o filme de tartaruga ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser craque em geografia. Duas horas depois, obtive a resposta ao assistir o anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia, em cartaz, num cinema perto de você. Tive outro exemplo de força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Esteve, não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. A sua dificuldade era em conservar. Hum, essa aqui é a maior dificuldade. Recentemente, estava falando com uma cliente, nesse mês mesmo, eu já consegui fazer ela já o quê? Ultrapassar mais ou menos, ela estava vindo em torno de seis mil ali, ela já passou a fazer em torno de nove. Ou seja, já teve um cinquenta por cento de ganho em quatro sessões. Quatro. Nós estamos indo para a quarta sessão. Então, assim, já teve um aumento. Só que ela falou, Alisson, quem é do Nordeste conhece? Tô liso. Tô liso. Ou seja, eu já comecei a programar ela com relação a fazer o dinheiro, ao ganhar o dinheiro. E agora eu vou ter que programar ela para quê? Para conservar o dinheiro. Porque aquela, vocês lembram daquele quadrante que eu falei sobre o dinheiro? Primeiro, ganhar dinheiro, barra fazer, multiplicar o dinheiro, barra fazer o dinheiro transar para você, poupar o dinheiro é onde você vai poupar para aplicações, e o quarto é o quê? Gastar com sabedoria. Ela está o quê? Errando aqui, no conservação, que é o gastar, certo? Porque ela ainda não está fazendo investimento nem multiplicando o dinheiro. Então, na época que ele se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil dólares por ano, o mesmo resultado de nove anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Steve dava sempre um jeito de gastar dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o patrimônio líquido ainda era igual a zero. Na hora que eu vi aqui, ele falando assim, ele fazia 800 mil por ano, o mesmo resultado de nove anos anteriores. Me lembrou daquela cliente, que eu já comentei aqui, que eu acho que talvez até por uns sete anos, o ganho patrimonial dela só ficava em torno de 100. Ela tinha um patrimônio líquido, aumentava, sempre saldo 100 mil. E aí eu falei, vamos passar desse saldo de 100 mil, né? Porque instalou uma crença, instalou um programa. Então assim, pensa, ao invés dela dobrar o crescimento do patrimônio líquido, ficou, manteve. Entendeu? Mas pelo menos ela ainda está bom. Mas o caso dela é de termostato. Ela sabe conservar, ela sabe multiplicar, só que o ganho dela está limitado a 100. Aí ela já está nessa parte do fazer o dinheiro, beleza? Então bora lá. Ele me contou que quando era garota, a sua mãe costumava dizer, os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver. E mais do que isso é cobiça. Olha que programa que a mamãe do Steve está lá na cabeça dele, né? A minha pergunta é, qual foi o programa que a sua mamãe ou que o seu papai instalou no seu dinheiro? Me lembro muito bem de uma pessoa querida, que sempre fala assim para mim. Fala, a crença dela. Nossa gente, gente do céu, para que tanto dinheiro assim? Só que de uma maneira o quê? Negativa. Para que tanto dinheiro assim? Uma crença negativa, destrutiva, que impede da pessoa o quê? Fazer dinheiro. É tenso, é tenso. Vai anotando aí, vai anotando essas crenças. E nós vamos desprogramar tudo. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Steve. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida e que, evidentemente, como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Steve amava a mamãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria a sua aprovação se fosse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento, de forma que estaria sendo ganancioso. Olha que intenso, né? Olha o que a mente faz, olha o que o seu subconsciente é capaz de fazer para você continuar sendo aprovado para aquela pessoa que te programou. Você deixa de ganhar dinheiro, ou melhor, você até ganha dinheiro, mas você perde tudo porque senão você está sendo só com ganancioso. E ele não queria ser ganancioso. E detalhe, também não queria o quê? Passar do sol suficiente para viver. Interessante, né? Você deve estar pensando que, entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe, ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolhe ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre lógica e as emoções, profundamente enraizada, as emoções quase sempre vencem. Eu sou capaz de dizer que elas sempre vencem. Por isso que tem que fazer o quê? Ao desprogramar, não só desprograma a parte mental, que é a crença, é a fala, é a narrativa, como também eu libero a emoção. Porque quando você pensa nessa questão de ambição, dispara uma emoção no seu corpo. E essa emoção no seu corpo, ela tem que ser liberada para que você possa o quê? Não senti-la mais quando você lembra da crença. Porque se você muda só no mental e esquece de mudar no sentimental, que também no coração tem registro. No nosso intestino tem o quê? Triliões. Tanto no intestino quanto no coração, tem trilhões de neurônios. que também dispara a química das emoções. Então, assim, a programação é muito maior do que você acredita que seja. Então, assim, por isso que quando eu faço toda a desinstalação do programa, eu vou nesses níveis também. Tanto no corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual e do corpo físico. Vocês lembram daqueles quatro corpos? Sim, que citado aqui, mas temos mais do que quatro corpos, beleza? Só para ficar claro aí. E não é o tema aqui. Por isso que, assim, é bom você acompanhar com um mentor como eu, que aí você vai entendendo muito além, porque às vezes você faz, faz, faz curso e não desprograma. Porque você não acessa o nível mais elevado do curso. Interessante, né? Então, vamos seguindo. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retomando a história de Steve, em menos de dez minutos de curso, usando técnicas experimentais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo financeiro de modo espetacular. Em apenas dois anos, passou de falido a milionário. Dois anos, hein? Olha que massa! No seminário, Steve começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ele recebera no passado. Dei, então, um passo à frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Steve sempre adorou o praia. Ele investiu, então, numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano, passar o verão, e sente no céu. E ele também. Agora, essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente, e não economiza nos elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo financeiro de dinheiro que eu possuía, lembrei-me de que, quando eu era garoto, todos os dias depois do trabalho, meu pai se sentava à mesa de jantar com o jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia com o punho na mesa, reclamando malditas ações. Depois, ele passava a meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Então, assim, isso aqui me fez lembrar também é que hoje aumentou muito, significativamente, o número de brasileiros que investem em ações. Hoje, você consegue diversos cursos, diversos canais aqui que falam sobre investimento, sobre ações, como que funciona. Hoje, você tem acesso mais fácil a livros. Hoje, você tem assessoria no mercado de bolsa. Então, assim, eu não sei exatamente o número de pessoas que começaram a investir, abriram suas contas em corretoras para usar, aprender a usar, aqui no Brasil mesmo, sobre ações. Então, assim, me lembro, o que eu estou querendo dizer? Me lembro quando um tio meu foi começar a mexer com ações, pensa em 95 até 2000. Era pouco difundido esse conceito. Não tinha experiência. Aplicou o valor na bolsa e, de fato, fez assim, sem contar que ainda hoje, mesmo assim, muitas pessoas vão se aventurar sobre o mercado financeiro sem o quê? Sem se capacitar. Porque você precisa se capacitar. Igual, eu tive uma pergunta de uma cliente minha, eu falo, Alisson, Alisson, o que você acha de eu entrar para o mercado financeiro? Pensei em comprar o curso do Bruno Perini. Foi a pergunta. Eu falei, eu ainda nem respondi. A pessoa é de uma área e quer entrar para a outra. Eu, eu, Alisson, apoio, sim. Você pode fazer tudo o que você quiser, só que talvez você vai ter que passar pelo processo de preparação até você começar a ser um investidor. A questão que eu tenho que devolver é, você está disposta a pagar o preço de capacitação, de controle emocional, porque hoje tem que ter muito controle emocional para o jogo da bolsa, para leitura gráfica. Eu tenho vários trades que eu consigo ajudar. Então, eu treino muito o quê neles? Trabalhar mais com o racional, com a mente racional, com a mente analítica e manter esse foco naquele que ele se propôs a usar durante o quê? Durante aquele, aquele, a entrada, né? Parece que é a entrada num número. Então, assim, você vê, não é uma coisa que eu tenho conhecimento. Se eu quiser mexer com isso, o máximo que eu faço é aplicar em renda fixa e em fundos, mobiliários, só, só, tesouro direto também. Fora isso, eu ainda não me aventurei, porque eu não tenho tempo. Eu gosto de estudar a mente humana. Então, se quando eu for fazer os meus investimentos, eu, por enquanto, eu invisto, mas quando eu tiver aqueles milhões que eu vou baixar ele, aí eu vou procurar uma corretora. Vou estudar também todos esses mercados, vou estudar melhor e aí sim para saber, porque não adianta hoje, qualquer negócio que você entrar, não adianta amadorismo. Hoje está sendo tudo muito profissional, até mesmo para você discutir o que você vai negociar com taxa percentual de corretagem. Certo? Então, vamos lá. desse jeito, meu livro, eu li três páginas e já está dando 30 minutos aqui de aula, que legal, interessante isso. Mas não se preocupe com relação ao tempo. O importante é que nós vamos zerar esse livro aqui e eu quero te programar. Porque, inclusive, não sei se você sabe, mas eu já gravei uma programação mental. Uma programação onde eu instalo os arquivos de riqueza e desinstalo alguns arquivos de riqueza erróneos como aqueles que você viu. Então, assim, é bem interessante. E, ao final, isso aqui, vocês vão ter a oportunidade de adquirir. Então, vamos lá. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações. Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para avaliar o subconsciente, o modelo para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que brandava na minha mente. Malditas ações. Me fez lembrar do Lucas, outro cliente que passou comigo. Esse recado serve para você, viu, Lucas? Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos. Me deu até uma sacada aqui fazer um relatório de crenças sobre o mercado financeiro. Gostei. Para deletar também dos clientes. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher ações que se valorizavam e, desde então, continuei a ter uma admiração do sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo financeiro funciona, isso faz total sentido. repito, repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina as suas decisões e essas determinam as suas ações e, finalmente, determinam os seus resultados. São quatro os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo financeiro. Eles são simples, porém, muito poderosos. Primeiro, primeiro, aqui ele vai trazer a forma como ele ensina você reprogramar essa questão dos seus condicionamentos a partir do modo dele. Primeira coisa que você tem que adquirir aí, primeiro elemento da mudança é conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. Então, assim, você tem que saber o que falava, o que você ouvia, qual era a experiência sobre dinheiro, mercado financeiro, sobre riquezas, pessoas ricas, tudo isso você tem que saber. Trazer a consciência, lembrar. Eu me lembro que meu pai sempre falava assim, você está achando que eu sou filho que eu sou o Zé Luiz do Ari, que era uma pessoa muito rica lá na região. Ai, ai, ainda bem que eu já desprogramei, né? Hoje eu estou risado. Então, vamos lá. Depois, o segundo elemento da mudança é o entendimento, compreendendo a origem do seu modo de pensar. Você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que este modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. E o quarto elemento, para observar essa maneira de pensar e vê-la como é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pivo de verdade nem valor para você. E o quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam riqueza. Agora, vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde que já para começar a rever o seu modelo de dinheiro. Então, como eu tenho um compromisso agora, eu vou parar o vídeo por aqui para amanhã eu voltar a explicar esse passo a passo para que você possa o que? Diferenciar. Amanhã, eu vou gravar novamente para que você possa ter todo esse condicionamento e aí a gente dá continuidade. Por quê? Aqui, eu quero exemplificar como que o autor aqui usa para você reprogramar as narrativas, as falas que você teve. Gostou desse vídeo? Me conta aqui o que você achou mais interessante dos comentários que eu teci apenas tão somente de sete, seis páginas. Mas é isso aí, gente. Estudo, aqui eu falei que eu ia ler o livro como também dar uma mentoria sobre tudo aquilo que eu já estudei que vai auxiliar, agregar nessas informações. Então, é muito importante você estar acompanhando. Beleza? Aproveita enquanto está disponível aqui neste canal, porque provavelmente eu vou pegar todos esses vídeos e colocar numa área de membros aqui do canal, porque tenhamos essa novidade em breve aqui para você. Então, fica aí, aproveita enquanto está disponível os segredos da mente milionária comentados e aplicados por Alisson Maia. Eu sou programador mental, eu me despeço. Peço que você dar aí o seu like se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário abaixo o que você mais gostou. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!